olá olá seja bem vindo a mais um vídeo do meu canal é isso mesmo? roda ai produção estou aqui respondendo perguntas que mandaram pra mim no caso de meu colega e a primeira pergunta é o que você vai saber em você? o meu nariz que é ridícula, pode ficar ridícula a terceira é se você pudesse visitar qualquer lugar do mundo onde seria importante seria na Disney e é porque é bom e aqui tem uma comida que você não gosta a gente gostei aqui em cima aqui também tem a rir aqui agora eu tenho um filme pelos friosos e a última que é uma música louca de linda com simonissima pronto, essas foram as 5 perguntas se você gostou, se inscreva compartilhe com seus amigos e deixe seu like e aí terminou obrigada e aí e aí E aí